Graça e paz, igreja. Coisa linda estar aqui, conhecer uma parte da família de Deus, né? Somos uma família só, seja no Brasil, na Noruega, no Japão. Foi falado que outras pessoas estão ouvindo, assistindo o culto em outros lugares. Que bom sabermos que existe um reino ao qual nós fazemos parte, né? Quero agradecer a pastora, amém, por estar aqui, a pastora Leire, o pastor Cris, o apóstolo, a apóstola, e o pastor Ueli, que eu conheci, Itajaí, no Mevan. Foi realmente um encontro assim, inesperado, mas eu louvo a Deus pela vida deles, e por eu ter chegado aqui e ver essa igreja aqui, viva, uma igreja viva. É importante a gente saber que existem igrejas vivas que estão fazendo a diferença. Como já foi apresentada, né? Sou nordestina, sou de Recife. E eu fui para Noruega para passar três meses e estou lá há 16 anos. E eu vim para cá porque a nossa conexão foi o Mevan, né? Os meus pais espirituais, que são os apóstolos Luiz Hermínio e a apóstola Irassi, que eu agradeço a Deus pela vida deles, estou aqui por eles. Primeiramente por Deus, porque Deus é bom, Ele é Pai, né? E Ele conecta a pessoa na nossa vida, pessoas que nos dão direcionamento, nos aponta o caminho ao qual nós devemos caminhar. E como eu já estava falando, eu estou lá na Noruega há 16 anos, e eu fui para lá para ficar três meses. Surgiu um desejo no meu coração de abrir uma ONG em Recife. Deixa eu conectar aqui. Para trabalhar com mulheres e crianças. Era o desejo do meu coração. E eu fui para Noruega para pedir ajuda para essa ONG que eu quero fazer em Recife. Ainda existe o desejo do meu coração de fazer essa ONG para trabalhar com mulheres e crianças. Então eu fui com o intuito de receber ajuda do governo lá da Noruega para abrir essa ONG em Recife. E chegando lá, para minha surpresa, não havia nenhum trabalho de idioma português. Não havia nenhum evangelismo, nenhum grupo familiar que trabalhasse para alcançar os brasileiros que estavam ali na Noruega. Existia em espanhol, inglês e vários idiomas, mas não havia em português. E, lamentavelmente, já havia centro espírita, pagode. Tinha de tudo que você imaginava, menos uma igreja fazendo a diferença. Uma célula, alguém evangelizando. A única pessoa que tinha ido para lá como evangelista, ele terminou saindo de Rei Momo no carnaval. Isso é Europa. A Europa era cemitério de pastores e missionários. Eu profetizo que a Europa é um lugar de avivamento. Porque foi da Europa que nós recebemos o avivamento. Muitos que vieram da Europa para avivar nações. Nós sabemos que houve um grande avivamento na Rua Azusa, que também incendiou nações. Mas a maioria do avivamento veio da Europa. Grandes homens que fizeram a diferença. E mulheres também. E comecei a ter contato com brasileiros, noruegueses lá. E eu lembro uma vez que eu estava numa casa de um norueguês, de uma família norueguesa, e eu estava sozinha. E de repente eu ouvi uma voz que dizia, está fazendo o que aqui? Nós não te queremos aqui. Nossa, eu me arrepiei todinha. E eu fiquei com medo. Como assim? E aí quem tinha me levado para essa casa, para estar lá, voltou. E eu disse, compartilhei essa experiência. Era da igreja em espanhol, cristão. E eu falei para ele, eu ouvi uma voz que me dizia, está fazendo o que aqui? Nós não te queremos aqui. E ele falou, realmente, essa casa é carregada. E começou a explicar a história da família. Mas depois eu vim entender, por que eu ouvi essa voz. Eu não fui para ficar na Noruega. Eu não fui para fazer nenhuma obra. Mas o mundo espiritual já sabe o mover do reino. Por mais que nós não entendemos ainda o que Deus tem na nossa vida. O mundo espiritual já entende os sinais. E sabe quem cada um de vocês é. O valor que cada um tem. A importância. Que ferramenta é para o reino. E eu decidi ficar na nação, porque eu comecei a evangelizar. Lá surgiu um grupo de brasileiros. Fomos para uma igreja em espanhol. Na qual eu comecei a fazer parte. Como não havia de brasileiros. Eu não tinha intenção de começar nenhum trabalho naquela nação. E eu fui para a igreja em espanhol. Até que eu comecei a evangelizar os brasileiros. E ter mais brasileiros do que hispanos na igreja. Só que o pastor não tinha interesse de trabalhar com os brasileiros. E a maioria não entendia o espanhol. E assim surgiu um grupo de estudo, de oração. Em português. No qual eu comecei a liderar. E assim foi o início da minha história na Noruega. Amém? Mas vamos ler a palavra do Senhor. Que está no livro de Ruth, capítulo 1. Aleluia. Amém? E assim diz a palavra do Senhor. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam. Houve uma fome na terra. Pelo que um homem de Belém de Judá. Saiu a peregrinar. Nos campos de Moab. Ele e sua mulher. E seus dois filhos. E era o nome deste homem. Elimelec. E o nome da sua mulher, Noemi. E os nomes dos seus dois filhos. Malon e Quilion. Efreteus de Belém de Judá. E vieram ao campo de Moab. E ficaram ali. E morreu Elimelec. Marido de Noemi. E ficou ela com seus dois filhos. Os quais tomaram para si mulheres moabitas. E era o nome de uma orfa. E o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase dez anos. E morreram também ambos. Malon e Quilion. Ficando assim esta mulher desamparada. Dos seus dois filhos. E de seu marido. Então se levantou ela. E as suas noras. E voltou ao campo de Moab. Porquanto na terra de Moab. Ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo. Dando-lhe pão. Pelo que saiu ao lugar onde estivera. E as suas duas noras com ela. E indo elas caminhando. Para voltarem para a terra de Judá. Disse Noemi a suas duas noras. Ide. Voltai cada uma a casa de sua mãe. E o Senhor use convosco de benevolência. Como vós os haste com os falecidos. E comigo. O Senhor vos dê. Que acheis descanso cada uma. Em casa de seu marido. E beijando-as. Ela levantaram a sua voz. E choraram. E disseram-lhe. Certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse. Tornai minhas filhas. Por que ireis comigo. Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos. Para que vos fossem por maridos. Tornai filhas minhas. Ide. Ide-vos embora. Que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu tivesse. Tenho esperança. Ou ainda que a noite tivesse marido. E ainda tivesse filhos. Esperá-lo eis até que viesse a ser grandes. Detervos eis por eles. Não tornardes marido. Não filha minha. Que mais amargo é a minha dor. Do que a vós mesmas. Porquanto a mão do Senhor. Se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz. E tornaram a chorar. E Orfar beijou a sua sogra. Porém Ruth se apegou a ela. Pelo que disse. Eis que voltou tua cunhada ao seu povo. E aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Disse porém Ruth. Não me inste para que te deixe. E me afaste de ti. Porque aonde quer que tu fores. Irei eu. E onde quer que eu pousares a noite. Ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres. Morrerei eu. Ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor. E outro tanto. Se outra coisa. Que não seja a morte. Me separe de ti. Vendo ela pois. De todo estava resolvido para ir com ela. Deixou de lhe falar nisso. Amém? Nós vemos aqui uma história. De uma família que peregrinava. Foram para outro lugar. Viver a sua vida. Tentar uma mudança. Porque havia fome na sua terra. E a Europa. É um lugar. Como nos Estados Unidos. Que muitas pessoas vão para lá. Para viver uma vida nova. Uma nova esperança. Só que existe uma diferença muito grande. Em você. Ir morar num lugar. Para ter uma vida diferente. Para ser missionário. E as pessoas confundem. Chama a missão. Mudar para outro país. Para que seus filhos tenham boas escolas. Para que sua família tenha uma boa vida. É diferente. Você ir fazer missão. Muitos pastores e missionários. Que saíram do Brasil. Para fazer missão na Europa. Quando veio a crise. Muitos voltaram. Retornaram para o Brasil. Por causa da crise. Então eles não foram por missão. Eles foram. Porque a Europa lhe proporcionava coisa melhor. Algo melhor. A ele e a sua família. E ali na Noruega. Eu aprendi. A viver com Deus. Porque eu não tinha. Pretensão de abrir nenhum trabalho. Eu fui mesmo. Por causa. Da ONG. Buscar ajuda. Tanto financeira. Com uma administrativa. Para abrir minha ONG. Em Recife. E lá naquele país. Eu vendo a necessidade dos brasileiros. Comecei a evangelizar. E criar um grupo. Como eu já tinha falado. E eu ligava para as igrejas. E dizia. Olha. Já tem um grupo aqui. Na Noruega. Já tem pessoas. E preciso que enviem um casal missionário. Uma família missionária. Porque eu era só. Tenho dois filhos. Moro sozinha com meus filhos. Morava aqui no Brasil. E eu estava sozinha lá. Eu disse. Envia um casal missionário. Para estar aqui. E eles perguntavam. Quantas pessoas têm? Quanto é que paga de aluguel? Quanto é que entra de dízimo? Quanto é que entra de oferta? E viam que não era viável. Para eles mandarem um casal missionário. Porque a Noruega realmente é muito cara. E eles. Como é um país pequeno. É bem difícil. Para eles. Permitir que uma pessoa. Viva lá. Tem que ter realmente. Ou uma igreja. Que envia com um valor muito alto. Financeiro. Mas ele coloca um valor alto mesmo. Para que entre um missionário lá. Ou por trabalho. Ou por casamento. Então. Essa situação de igrejas. Para enviar uma família missionária. Dificultava para eles. E o que foi que aconteceu? Fui ficando. E fui ficando. E fui ficando. E consegui dar entrada. Para a minha residência. Só que demorou dois anos. Para a minha residência sair. E eu tentando. E voltava a documentação. Porque eles dificultam mesmo. Colocava a minha documentação. E voltava. E uma delas. Eu pedia um órgão maior. E eles me concederam. A residência. Então. Quando eu fui levar de volta. Para o outro órgão. Que é o da polícia. Que dá a cidadania. Que dá a residência. Eles viram que eu estava há muito tempo no país. E achavam que eu estava ilegal. Foi o que eles fizeram? Me prenderam. Então. Eu fui para o Chilindró. Hein, gente? Fui presa na Noruega. E quando a polícia chegou. Eu expliquei a situação. Eu disse. Eu não estou ilegal. Eu estou em trâmite. Da documentação. E era um homem. E uma mulher. Porque para prender uma mulher. Tem que ter uma mulher junto. Então. Era um casal. Um homem e uma mulher. E aí. Eu liguei para a advogada. E a advogada falou com eles. Explicando a minha situação. Mas o policial. O homem. Dizia. Eu vou levar ela. E a outra policial. A feminina. Dizia. Mas ela não está ilegal. Ele disse. Não. Mas eu vou levar ela. Me mandaram levar. Eu vou levar. E aí. Me levaram. E eu fiquei lá. Naquela cela. Sem entender nada. E eu dizia assim. Deus. Por que? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui? Eu não estou entendendo. E aí. Eu lutava. Na. Mente. Algumas. Alguma coisa. Deus vai fazer. Tem algum propósito. Pelo qual eu estou aqui. Nesse lugar. E eu me levantei. E comecei a orar. Eu orava. Põe a mão. Nas paredes. E eu cantava. E eu dizia. Senhor. Quando entrar aqui. Alguma prostituta. Tu vai libertar. Traficante de droga. Ladrões. Senhor. Eu estou aqui. É por algum motivo. E comecei a orar. A orar. E louvar. E cantava. Lá naquele lugar. E chegou a polícia. Dizendo. Olha. Sou eu que vou te acompanhar. Porque quando a pessoa é deportada. O policial entra no avião com a pessoa. Até o país de origem. E ele se apresentou. Dizendo. Eu vou te levar. E eu disse. Mas eu não estou ilegal. E contei para ele a minha situação. Ele foi conferir. E realmente. Ele viu que eu falei. Que eu tinha razão. E me liberou. E eu voltei para casa. Enfim. Peguei minha residência. E com o tempo. No mesmo lugar. Onde eu fui presa. Eu voltei para buscar meu passaporte. Norueguês. E hoje eu sou cidadã norueguesa. Para a honra e glória. Do nome do Senhor Jesus. Mas isso é um resumo. Rapidinho. Dessa situação. Da história. Da nação. Porque quando a gente está passando por um processo. Nós não entendemos. O que é que nós estamos passando. Mas existe um processo. Pelo qual Deus nos leva. E cada grau que o Senhor quer nos levar. É uma. É uma. É uma experiência. Que nós temos que passar. Para chegar até aquele lugar. Nós vemos aqui. Que a história de Ruth. Não foi fácil. Nós vemos a situação dessa família. Noemi perdeu o marido. Perdeu os filhos. Mas a história dela não terminou aí. A história de Ruth não terminou aí. A nossa história não terminou aqui. E nós sabemos que tem um Deus. Que tem o controle de todas as coisas. E naquela nação. Ali na Noruega. Comecei a evangelizar. E trabalhando com os brasileiros. Não havia nenhuma igreja. E como eu falei. Eu pedia para os pastores irem lá. E mandar um casal missionário. E eu ia para outras nações. Eu fui para a Inglaterra. Eu fui para a Suíça. E eu pedia. Manda um casal missionário. E eles só diziam assim. Você é guerreira. Você está lá na Noruega. Então quando alguém diz para mim hoje. Você é uma guerreira. Não dava ajuda nenhuma. Mas hoje eu entendo. Que Deus permitiu. Para que hoje eu tivesse o entendimento. Que eu tenho hoje. Mas na hora que eu estava passando. Eu não entendia. E tudo que eu via. Eu via. Bem mais do que era. Por quê? Porque o diabo. Ele é especialista em nos dar lupa. Para a gente ver de uma formiga. Um elefante. Então o que é que nós vemos? É uma formiga? Ou um elefante? Como é que está a nossa visão. Em relação ao que nós vivemos? Quando nós vemos uma formiga. Nós podemos matar com o dedo. Mas quando nós vemos um elefante. Nós imaginamos que ele é capaz de nos destruir. Mas é apenas uma formiga. O inimigo é que é especialista em colocar uma lupa. Onde tem uma formiga. Para que a gente veja ela do tamanho de um elefante. Mas não é. É tudo na mente. São fortalezas na mente. Que se cria na situação em que vivemos. E os nossos olhos começam a ter miragem. Começamos a ver luta onde nem tem. Começamos a ver dificuldade onde não tem. Vemos até o inimigo nos perseguindo. E ele está lá, coitado. Amarradinho, atado. E nós dizendo. Sai Satanás. Está amarrado. E ele, eu já estou há séculos. E nós. Como no deserto. Vendo miragem. Vendo de uma formiga um elefante. Tudo fortaleza na mente. Que são as crenças limitantes. Que nos limitam a avançar. E quando eu estava ali. Trabalhando com os brasileiros. Comecei a evangelizar, gente. Veio muitos brasileiros para Cristo. Muitos brasileiros vieram. E se renderam aos pés de Jesus. E a igreja começou a se formar. Uma igreja foi crescendo. Só que eu não me achava capaz. De estar na frente da obra. Eu comecei. A ter crenças. Que me limitava. E comecei a ver situações. Onde não havia. Porque a palavra de Deus. Ela é verdadeira. Nós lemos. Acreditamos. Mas existe. Um grande abismo. Que nós fazemos. Até a palavra. E nós. Para nós podermos ser realmente. Completas. Plenas. No Senhor. Através da palavra. E isso tudo é na mente. Porque a nossa batalha. É mental. Se nós. Conseguimos romper. Na mente. Nós fazemos um estrago. No inferno. Fazemos a diferença. E eu entrei na depressão. Entrei na depressão. Porque eu. Não me via capaz. E. Aí sim. O diabo é covarde. Ele é mentiroso. O pai da mentira. E ele se levantava. E ele se levantava. Para perturbar. Para perturbar. A minha mente. E ele dizia. Deus não existe. Ele não se importa com você. Porque não existe Deus. E o teto europeu. É exatamente isso. Apostasia. E muito intelectualismo. Então. Cada vez que eu ia ler a palavra. Vinha o argumento. Contra a palavra. Eu começava a ler. E vinha o inimigo. Porque eu estava fraca já. E vinha e começava. A minar a minha mente. Então eu não podia abrir a palavra. Eu ruminava a palavra. Tudo que eu já tinha lido. Eu trazia a memória. Aquilo que me trazia esperança. Eu trazia a memória. Aquilo que me dava esperança. E eu começava a ler a palavra. E o Senhor me dava vida e esperança. Eu fazia da Bíblia. Literalmente o meu travesseiro. Eu colocava a Bíblia. Como travesseiro. Chorava e dormia. Citando versículos bíblicos. Por que? Crer é decisão. Porque existe momento que a gente não sente. Porque fé não é pelo sentir. É pelo acreditar. Mesmo que não vemos. Mesmo que não sentimos. Mesmo que não ouvimos. Nós decidimos acreditar. E foi isso que me levou a continuar. E eu dizia. Eu decidi acreditar em ti, Deus. Sabe esse momento que a gente está aqui bem gostoso. Diante do Senhor. E a glória do Senhor se manifesta. E a gente está ali se deleitando no Senhor. Isso não fica sempre. A gente vai para casa. E quando a gente vai para casa. Aí vem a luta. Quando saímos desse ambiente. Vem a nossa realidade. Então essa glória. Que está manifesta aqui nesse lugar. Que nós mergulhamos. É para nos deixar cientes. Que ela existe. Que Deus existe. Que o céu é real. Mas nós estamos na terra. Nós temos que vivenciar o nosso dia a dia. Sabendo que o céu é real. E quando nós sabemos que o céu é real. Nós também sabemos que o inferno é real. E é isso que nós temos que pregar e falar para as pessoas. Que a Bíblia é verdadeira. E existe também um mover sobre a veracidade da palavra. A tradução da Bíblia. Que não está traduzida corretamente. Igreja. Essa mesma Bíblia que nós temos hoje. Foi quem trouxe um grande avivamento na Europa. No Brasil. Há séculos e séculos. Mas só que vem o quê? A fortaleza para trazer dúvidas em relação que a palavra está. Então quando alguém fala para mim. A tradução da Bíblia não está correta. Eu digo. Mas tem poder. Mas tem poder. E essa mesma tradução que nós temos nas nossas mãos. Foram que libertaram os nossos antepassados. No qual chegou até nós. E para mim é suficiente. Nós temos que entender que Deus é suficiente. Que o Espírito Santo de Deus é suficiente. E vamos buscando mais coisas. Para nos preencher. Mas nós não vivemos as coisas que nós buscamos. Às vezes buscamos revelação. E as revelações não vão fazer diferença na nossa vida. E tem pessoas que conhecem alguns versículos. E vivenciam aqueles versículos. Por isso que quando trazem palavras de revelação. Quando trazem a palavra os pastores aqui. Trazem o cuidado de trazer palavra para a igreja. É para vivê-las. É para pôr em prática. Porque o dia mal o pastor e a pastora não vão poder estar com vocês. Os apóstolos não vão estar com vocês. Mas a palavra que foi liberada para vocês. Está dentro de vocês. E é essa palavra que vai fazer a diferença. É vocês entesourar. Isso que vocês estão ouvindo e acreditando. Levar com vocês como bagagem. Para vivê-las. E Ruth foi uma estrangeira. E nós temos que entender que somos estrangeiros na terra. Vocês sabem que tem um... De onde vocês vieram? E para onde vocês vão? E foi ministrado muito aqui sobre o que nós queremos. Às vezes as coisas da terra como mulher. E esquecemos do reino de Deus. Mas não é pelo fato de sermos mulher. Mas é pelo fato de sermos filhas de Deus. De sermos filhas de Deus. Mas as nossas prioridades. É o que atrapalha a nossa comunhão com o Pai. E na depressão o foco sempre somos nós. O foco somos nós. Na depressão é eu. É o que vai ser de mim. O que eu estou passando. Mas Deus. Ele mandou Jesus Cristo para nos tirar desse lugar. Ele nos levou à liberdade. Ele nos trouxe. Nos resgatou do inferno. No qual nós íamos. E nos levou para um lugar do Filho de Deus. Nos levou no lugar do Seu amado. De Jesus Cristo. E é nesse lugar que nós não podemos sair. Devemos nos plantar. Enraizar. Ficar firme no Senhor. No livro de Ruth. No capítulo 2. No versículo 11. Diz assim. E respondeu Boaz e diz. Bem se me contou. Quanto fizeste a tua sogra. Depois da morte de teu marido. E deixaste o teu pai. A tua mãe. E a terra onde nasceste. E vieste para um povo. Dantes não conheceste. Será que realmente nós conhecemos a família de Deus? Será que nós entendemos o que é que Deus quer na nossa vida? O que é que Ele tem nos chamados? O propósito de Deus para conosco? O reino. É composto de uma hierarquia. Na Noruega tem família real. E a família real não é vista em todos os lugares. Mas nós sabemos que eles estão lá. Nós sabemos onde fica a casa deles. Nós sabemos onde é que eles moram. Mas eles não estão no meio do povo. Mas Ele existe. E Ele se movimenta como uma família real. E o povo todo sabe que existe a família real. E muitas vezes nós queremos ver e sentir a presença de Deus. Mas o importante é nós termos a certeza que fazemos parte dessa família real. Que nós fazemos parte da família de Deus. É isso que vai nos ajudar no dia mau. É isso que vai nos ajudar a nos posicionar no Senhor. Sabermos quem somos em Deus. E nessa posição em que eu estava lá sozinha. Sem ajuda ministerial. Sem ajuda de outras pessoas. Liderando outras pessoas. Eu entendi quem Deus era para mim. Ele era a minha esperança. Deus era o meu remédio. E naquele desespero. Eu clamava a Ele. Não me abandone. Não me deixa. Só que Deus nunca vai nos deixar. Mas nós precisamos passar por situações. Que nós não sabemos o que é que Deus está fazendo. Mas vai chegar lá. José passou. Por perseguição na família. Os próprios irmãos de José. Ajudaram a ele chegar ao lugar onde eles foram. Mas quando nós lemos a história. Nós ficamos indignados com os irmãos de José. Mas tudo tinha um propósito. Havia um propósito. Pelo qual José tinha que chegar aonde ele foi. Ele foi para a casa de Potifar. E lá na casa de Potifar. Ele também passou por situação difícil. Fazendo tudo correto. José não fez nada de errado. Para chegar nos lugares. Aonde ele chegou. No calabouço pelos seus irmãos. Preso pela família. De quem ele cuidava. Protegia. Ele cuidava das coisas de Potifar. Ele zelava por tudo que era dele. E o próprio Potifar colocou ele na prisão. E as vezes nós culpamos pessoas. Por nos levar a situação. Mas é a mão de Deus em tudo. É a mão de Deus em tudo. Nós dizemos que somos filhas de Deus. Mas quando ele começa a tratar. Nós dizemos que é o diabo. Que é o irmão. Que é o marido. Que é o filho. Que é uma pessoa. Que é uma pessoa. No trabalho. Na escola. Aonde a gente for. A nossa visão está distorcida. Porque é onde havia uma formiga. Nós vemos. Um elefante. Uma formiga. Nós podemos matar. Um elefante. Nós temos medo. Achando que ele vai nos matar. Porque é a lupa que Satanás nos dá. Ele não pode nos tocar. Mas ele pode nos fazer sair do foco. Ele pode fazer com que a gente fique débil. Para que realmente ele seja preso a fácil dele. Porque falta de fé. É pecado. E eu tinha convicção disso. Eu sabia o que estava acontecendo comigo. Porque eu vi. Testemunhei. Pastores até noruegueses. Sair da igreja e abandonar a fé. Eu testemunhei. Líderes de jovens. Sair da igreja. E abandonar a fé. E cuidar da família. E trabalhar. Eu vi. E não queria que isso acontecesse comigo. Porque eu sei que Deus é real. E eu sou apaixonada por Deus. A gratidão traz fruto. E o fruto da gratidão. É reconhecer o que Deus faz por nós. É reconhecer o amor de Deus na nossa vida. E foi isso que fez Ruth ser fiel a Noemi. O reconhecimento dá fruto. E o fruto é gratidão. Porque elas duas. As noras. Tiveram com eles. Com ela. Com Noemi. E a sua família. E viu como eles eram em casa. Viram como eles. Tratavam eles. E sabe. Ruth disse assim. Teu povo. É o meu povo. O teu Deus. É o meu Deus. Porque. Ela viu. Ela testemunhou. Dentro da casa dela. O que é. Servir. Ao Deus. De Ruth. De Noemi. Ruth. Ela viu. Como eles. Viviam. E o exemplo. Que nós. Vivemos. Que nós passamos. Para outras pessoas. Vai fazer com que as pessoas. Acreditem em quem? Em Deus. Porque as pessoas. Diziam lá. Ela não vai aguentar. Depois disso. Chegaram outras igrejas. Querendo abrir. Igreja lá. Ministério. E eles diziam. Ah. Porque ela é mulher. Ela não tem. É capacidade. De liderar. E muitos acreditaram. Mas aqueles. Que viram. O testemunho. De ser fiel a Deus. Não saíram. Infelizmente. Os ministérios. Não conseguiram ficar. Na Noruega. E as pessoas. Que saíram. Terminaram. Se desviando. Mas aqueles. Que continuaram. Que se firmaram. Eles deram frutos. E hoje. Existem pastores. Lá na Noruega. Existem obreiros. Existem pessoas. Que estão dando fruto. Porque o testemunho. Que nós damos. Da fidelidade. Aonde nós passamos. Da fidelidade. De quem é Deus. Porque tudo que eu passei. Eu não escondi. Eu falava. Toda situação. Que eu estava vivendo. Eu falava. Mas eu dizia. Eu acredito. Em Deus. Eu decidi. Acreditar. Eu acredito. No céu. E eu sei. Que o inferno é real. E para lá. Eu não vou. Para aquele lugar. Eu não vou. Porque Deus. Me rebatou. Da mão de Satanás. Ele me libertou. Das mãos de Satanás. E eu disse. Eu sou grata. A esse Deus. Quando eu li. As escrituras. E vi. O poder de Deus. E quando. Quão forte. Ele foi para me resgatar. Eu entendi. O que é. Ser. Filha. Ser cuidada. Protegida. E mesmo. Quando eu estava passando. Aquela situação difícil. Que o inimigo. Muitas vezes. Vinha à noite. Para me. Pertubar na mente. E até me acordar. Eu estava dormindo. E ele acordava. Deus não existe. Cadê teu pai. Nessa hora. Que não te ajuda. E eu não falava com o diabo. Eu dizia. Eu acredito em ti. Senhor. Eu tomei. Uma decisão. De acreditar em ti. E eu não volto atrás. E eu até cantava. Estou seguindo. A Jesus Cristo. Desse caminho. Eu não desisto. Estou seguindo. A Jesus Cristo. Atrás. Não volto. Não volto. Não. E não pense que isso. Não pode acontecer. Com todos nós. Nós não estamos. Livres. De ser atacados. Para nos fortalecer. Na fé. E não é porque nós estamos em pecado. Porque Jó. Também passou por luta. Ele passou por prova. E os amigos de Jó. Acharam que ele estava em pecado. Mas não. E nem foi o diabo. Foi Deus que permitiu. Deus permitiu. Que ele passasse por esse processo. E no final. As bênçãos do Senhor. Foi sobre ele. Muito mais do que o primeiro. Porque a glória da segunda casa. É melhor. É maior. Do que a primeira. E o meu desespero. De não perder a fé. Foi o que me fez prevalecer no Senhor. E eu fiz cura. Interior. Fiz libertação. Busquei ajuda. Eu não me isolei. Não me isolei. Fui atrás. De ajuda. Porque a pior coisa que tem o cristão. Quando está passando por situação difícil. Se isolar. A primeira coisa. Mas o primeiro pensamento é. Eu vou dar um tempo da igreja. Eu não vou à igreja. Eu vou ficar assistindo pela internet. Vou ficar ouvindo louvor. Eu vou orar em casa. É o abate final. Mas eu sabia. Que isso não era o caminho certo. E mesmo eu estando lá na Noruega. Mesmo estando longe. Eu procurava pastores. Eu procurava líderes. Eu buscava irmãs de oração. Eu queria estar perto. Eu queria estar junto. E quando eu vim para a igreja. Para o Mevan. A primeira vez. Porque quando eu estava no desespero. Eu ficava no meu quarto. Trancada e chorava. E dizia. Senhor. Tem de misericórdia de mim. E eu chorava com o Senhor. Não permita que eu perca a fé. E eu chorava. E eu clamava a Deus. E quando eu vim para o Mevan. A primeira vez. A igreja lotada. E os irmãos. Tudo em adoração. Aquela atmosfera maravilhosa. Da glória de Deus. Sabe o que aconteceu? Eu senti saudade. Do meu quarto. Onde ali eu chorava. E clamava ao Senhor. Porque estar na igreja. Adorando a Deus. Junto com os irmãos. É fácil. Mas quando nós estamos passando. Pela situação. Quando nós estamos ali. Precisando estar com Deus. Na sua intimidade. Quando Jesus diz. Vai. Tranca a porta ali. Com o teu pai. E ora. E fala com Ele. No teu secreto. São situações que Deus nos coloca. Para que nós venhamos experimentar. Como Deus é bom. E a sua misericórdia para sempre. E nós não entendemos isso. A solitude está com Deus. Não é a solidão. É a solitude. Está com Deus. Buscar a sua face. Clamar a sua presença. Pedir a Ele. Que Ele. Venha ativar em nós. Aquilo que já está. Porque já está em nós. O Espírito Santo de Deus. Já está em nós. Nós precisamos. É ser ativados. Ser cheios. Cheios. E cheios. Até transbordar. Para que outras pessoas. Vejam em nós. A glória do Senhor. E quando Deus quis chamar Abraão. Ele fez a mesma coisa. Assim. Quando Ruth. Falou para Esther. Eu não vou voltar para o meu povo. Eu não vou voltar para os deuses. Que eu adorava. E muitas vezes. Nós estamos na igreja. Mas os nossos pensamentos. Estão na vida passada. E nós comparamos. A nossa vida com Deus. Com a vida que tínhamos. Antes de ter Deus. E aí. Coxia em dois pensamentos. É coxiar em dois pensamentos. Estamos na igreja. Aí passa por uma luta. Mas quando eu não estava na igreja. Eu podia fazer tal coisa. Quando eu estava na igreja. Minha vida era diferente. Coxiamos em dois pensamentos. Mas quando nós estamos decididos com Deus. Quando nós estamos firmes em Cristo. Sabemos quem Ele é. Passamos o que passamos. Pode vir o que vier. Somos firmes no Senhor. Estamos convictos. Quem é Deus para nós. E foi o que aconteceu com Ruth. Ela disse. Não. Eu não vou voltar. Eu conheci o meu povo. Eu sei os deuses que eles servem. Mas eu tive uma nova experiência. Contigo. E com o teu Deus. E o teu povo agora será o meu povo. E o teu Deus será o meu Deus. Ela não sabia o que aguardava ela. Por quê? Quando Noemi saiu. Lá tinha fome. E ela estava voltando para o lugar. Onde ela tinha saído. Buscando melhoras. E ela não sabia o que ia acontecer com ela. Mas ela sabia. Que o Deus que ela servia. Era um Deus verdadeiro. Que dava a vida. Porque não tem uma história de sucesso. Não tem uma história de vitória. Ela perdeu o marido. E perdeu os dois filhos. E ela estava deixando tudo para voltar para a terra que era dela. A Ruth poderia ter dito. Sinto muito. Você não tem nada que possa me mostrar. Que o teu Deus te dá alegria, sucesso, felicidade. Não. Ela sabia o Deus. Que era real. Que era verdadeiro. Não pelas bênçãos que Ele nos proporciona. Mas porque Ele é. Quem Ele é. Ela conheceu o Deus verdadeiro. E não importava o que ela estava passando. Ela queria estar com a sua sogra. E viver a vida que ela vivia. Apesar de. E seguir o caminho. E chegando lá não era coisa boa. Era fome. Ela saiu para buscar o que sobrava na terra. Ela podia ter dito. Bem. Se é isso que teu Deus tem para mim. Eu vou desistir. Ela queria viver. Uma vida com Noemi. Porque ela teve experiência com Deus. E ela abandonou. Sua parentela. E os seus deuses. Seus deuses. Em Mateus 19, 29. Jesus disse. Todo aquele que tiver deixado casa. Ou irmão. Ou irmã. Ou pai. Ou mãe. Ou mulher. Ou filhos. Ou terra. Por amor do meu nome. Receberá cem vezes tanto. E herdará a vida. Eterna. É esse o nosso foco. A vida eterna. Deus vai nos abençoar aqui. Ele vai nos recompensar. Ele recompensou. A Ruth. Pela escolha que ela fez. Mas ela não seguiu a Noemi. Porque ela sabia. Do que ia acontecer no final. Ela disse. Teu povo é meu povo. Teu Deus é meu Deus. Vamos. Acontece o que acontecer. Vamos. Estamos juntos. Conta comigo. Conta comigo. Conta comigo. E muitas vezes. E era isso que eu não queria. Fazer. Fazer como muitos que se apartaram de Deus. Pelas coisas que Deus nos estava proporcionando para eles. Eu dizia a Deus. Eu sei que existe. Eu sei que tu existe. Eu tive experiências maravilhosas contigo. Não é porque agora eu estou passando por isso. Que eu vou ser ingrata e te abandonar. E viver como as pessoas vivem aí fora. Eu quero. Eu quero seguir a ti. Porque eu decidi. Eu estou decidida. E foi isso. Que a Ruth fez com Noemi. A identidade. Em relação a paternidade de Deus. Jesus diz em Mateus 11, 27. Todas as coisas me foram entregues por meu pai. E ninguém conhece o filho senão pai. E ninguém conhece o pai senão filho. E aquele a quem o filho quiser revelar. Ninguém conhece Deus. Se não é através de nós. Por mais que nós venhamos pregar o evangelho. Nós somos cartas lidas. Ruth viu alguma coisa em Noemi. Para ela querer seguir com ela. E as pessoas precisam ver em nós. O que nós pregamos. O que nós falamos. José teve um sonho. E foi realizado. A história não fala. O que aconteceu interiormente com José. Porque não é fácil. Você ser colocado no calabouço pelos filhos. Não é fácil. Você ser fiel ao seu Senhor. E ele te aprisionar. Não é fácil estar na prisão. Fazendo tudo certinho lá. E ver pessoas entrarem e ser libertas. E ele continuar na prisão. Será que José não passou por depressão? Será que José não passou por lutas? Mas a palavra diz. Que José. Ele interpretava sonhos. Apesar de todo o tempo que ele passou. Ele não tinha abandonado Deus. Vivendo. Vamos dizer assim. Derrotas. Porque para nós é derrotas. Para o Senhor é experiências. Ele disse a faraó. Que o Deus. Que ele servia. Que dava o dom. Que fazia com que ele interpretasse os sonhos. Ele não tinha abandonado Deus. Ele não tinha abandonado Deus. Apesar de tudo que ele viveu. Ele não tinha abandonado Deus. Noemi não abandonou Deus. E o nosso problema. Que são situações. Que querem nos afastar de Deus. E qual é a nossa posição. Diante disso. Talvez essa não é uma palavra. Que vá trazer para vocês. Oh glória. 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 Aleluia. Mas eu espero em Deus. Que isso seja. Que você. Na hora. Que sair. Passar por situações. Você fique firme. No Senhor. Não pelo que você passa. Mas pelo que ele é. A convicção de quem Deus é. E de quem você é em Deus. A convicção de quem você é em Deus. Tudo passa. Nós estamos vendo situações. No Brasil. Triste. De mortes. É triste. Mas nós não vamos ficar para a semente. E nós não pensamos nisso. E o Senhor veio para nos dar vida eterna. E não é uma manifestação apenas dentro da igreja. É fora. É fora. É largar a parentela. Não abandonar a família. Não é abandonar a família. Mas largar a parentela. Porque muitas vezes nós estamos presos por pessoas. E o Senhor está nos chamando. Para estarmos com Ele. Não é abandonar a família. Quando eu fui para a Noruega. Os meus filhos ficaram no Brasil. Mas depois eles foram morar comigo. Tudo no tempo de Deus. Minha família aqui. Doze irmãos. Doze irmãos. Não convertidos. Não entenderam. Por que eu fiquei lá. Porque não é fácil você ver almas indo para o inferno. Sabendo que Deus ama aquele povo. E você simplesmente dá as costas e ir embora. Eu queria ir embora. Mas o amor por Deus. E pelas almas. Fizeram com que eu continuasse lá. E minha família dizia. Você é louca. Abandonando os seus filhos. Porque acrescenta. Coloca uma lupa. Onde havia uma formiga. Se vê um elefante. Deixando os seus filhos. Abandonando os seus filhos. E começaram as críticas. Porque minha família não eram convertidas. Para encurtar a história. Meus filhos foram morar lá. Eles amam a Noruega. Que não é o meu caso. Estão em Deus. E a minha família toda. Se convertendo ao Senhor. O Senhor me deu o privilégio. Do ano passado. Eu batizar a minha mãe nas águas. 90 anos. A minha irmã mais velha. Eu batizei nas águas. Uma de outras minhas irmãs. Além de convertida. É minha intercessora. Mas porque eu dei o primeiro passo. Foi o que o Senhor chamou a Abraão. Sai da tua terra. Da tua parentela. Foi o que Ruth fez. Deixou a sua terra. Deixou a sua parentela. E seguiu a Noemi. Sem saber o que ele aguardava. A esperança dela. Estava em Deus. Porque o teu povo será o meu povo. E o teu Deus é o meu. Meu Deus. Não é pelo que ela estava vendo. Abraão não viu. O pai da fé não viu. José não viu. Ele teve sonhos. Deus falou com Abraão. São coisas que nós vemos assim como que. Confusos. Mas só quando nós estamos ali. Vivenciando. É que tudo vai ser claro para nós. Os improváveis. Deus chama os improváveis. Para mostrar que a glória é dele. Que o poder é dele. Eu não acreditava que seria eu. Talvez você não acredite que será você. Mas a glória. E o poder. É do Senhor. Já não existe mulher. Nem homem. Nem grego. Nem judeu. E onde nós estamos? Nós temos. Um dever de fluir. No poder e na autoridade do Senhor Jesus. Eu tinha dúvidas. Eu tinha fortalezas na mente. Crenças limitantes. E quando eu entendi. Que era isso mesmo que Deus queria. Quando eu entendi o meu chamado real. Eu me posicionei. Era só isso que eu precisava. Porque eu não tinha certeza. Eu não fui para lá para abrir uma igreja. Eu não fui para lá para fazer nada. Em relação a obra. Aí o evangelismo. Mas quando. Eu tive a certeza. A convicção de que era eu mesmo. Eu só precisei disso. E eu espero que hoje à noite. Seja só isso que você precise. Que você acredite. Que Deus conta com você. Que é para você sim. Que o chamado é para você sim. Não pelo que você está vendo ou deixar de ver. Está deixando de ver. Mas pelo que Deus é. Quem Ele é. Quando eu tive a certeza. Eu voltei para Noruega a outra. Eu vim para o Brasil. Eu fui ferida. Machucada. Magoada. Depressiva. Mas eu permiti ser tratada. E a minha mente foi sendo curada. E a lupa que Satanás me dava. Para eu ver de uma formiga. Uma elefante. Foi tirada da minha frente. E eu disse. Nossa. É apenas uma formiga. Eu posso matar. Aquilo que eu via como elefante. Eu vi quem não era um elefante. Que era uma miragem. E eu voltei para Noruega diferente. Eu voltei uma leoa. Voltei determinada. A deixar Deus trabalhar. Porque é só isso que ele quer. Que nós deixemos ele trabalhar. Porque antes eu queria fazer pela força do meu braço. Eu dizia assim. Ah, se Deus quer mesmo. Então eu vou fazer isso. E ele vai. Confirmar a obra. E ele não fazia. Eu dizia. Ah, então. Deus quer mesmo que eu faça. Eu vou começar a agir desse jeito. E o Senhor vai aprovar. Porque se ele quer. Então ele vai mostrar que ele vai fazer. E ele não fazia. E eu fui cansando. Porque Deus. Ele não precisa mostrar quem ele é. Ele não precisa provar para a gente. Que ele tem poder para fazer. E quando eu voltei para Noruega. Decidida a não fazer nada. Aí foi quando tudo começou a acontecer. O Senhor começou a agregar pessoas. O Senhor começou a trazer pessoas fiéis. Pessoas tementes. Pessoas que queriam a Ele. Que tinham o coração do Rei. Porque é só isso que nós precisamos. E hoje a igreja está lá. Com pastores. Obreiros. Presbíteros. Diáconos. Não só na capital em Oslo. Como em outras cidades. Isso tudo por quê? Eu me posicionei. Eu acreditei. Eu deixei Deus fazer. Eu deixei Deus trabalhar. E a minha mente. Foi transformada e renovada pelo poder de Deus. Restaurada pelo Senhor. Porque é tudo que Ele quer. E sabe como foi que eu consegui fazer isso? Na intimidade com Deus. Na intimidade com o Senhor. E nós muitas vezes achamos que é perca de tempo estar com Deus. Mas não é. Não é perca de tempo. Porque nós queremos ver. Nós somos acostumados a tocar. Né? Eu ouvi que ontem a ministração foi poderosa. Porque fala sobre religiosidade. Nós queremos tocar. Queremos ver. E Deus Ele chama para que nós venhamos a acreditar. Estar com Ele. Orar. E deixar que Ele faça a obra. E queimar no Senhor. E orar em Deus. E deixar ser queimado pelo Senhor. E é só isso que Ele pede. Que você acredite. Que você esteja com Ele. Que você deixe Ele fazer. Deixa Ele fazer. Deixa Ele entrar na sua. Na sua vida. Deixa o Senhor entrar na sua vida. Mas não é entrar. Dizer assim. Não. Porque o Espírito Santo de Deus já habita. Não é entrar. Entra Jesus aqui. Ele já está aí. Deixa Ele fazer. Deixa Ele fazer. Diga assim. Eu me rendo. Eu me rendo. Eu me entrego. Faça a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Assim como é no céu. Seja feito na minha vida. Eu renuncio. Isso que eu não quero abrir mão. Eu renuncio. Eu abro mão. Isso que eu tenho resistência de entregar. Hoje eu entrego. A minha vida Senhor. Eu entrego a Ti. Eu fico. Vou ou não vou. Faço ou não faço. Ai eu não sei. Não sei se sou eu. Não sei se é para mim. Não sei se vai dar certo. O Senhor tem um vinagre. O Senhor tem um vinagre que cura. No livro de Ruth. No capítulo 14. Diz assim. E sendo já a hora de comer. Disse-lhe Boaz. Achega-te aqui. Come o pão. E molha o teu bocado no vinagre. E ela se assentou ao lado dos cegadores. E lhe deu do trigo tostado. E comeu e se fartou. E ainda lhe sobejou. O vinagre. É um antibiótico. Eu tive que tomar um vinagre. Porque minha garganta estava querendo inflamar. Porque é um antibiótico. Ele cura. É bom para o corpo. É bom para a saúde. Uma infecção. Por isso que quando Jesus estava na cruz. Que Ele gritou. Eles molharam a ponta do isopor. E foram lhe dar vinagre. E Ele não aceitou. Porque Ele levou as nossas dores. Jesus levou as nossas dores. Ele queria aliviar a dor de Jesus. Através do vinagre. Jesus não aceitou. E aqui nós vemos. Que ela comeu. Do bocado com vinagre. O Senhor hoje quer trazer o vinagre. Na nossa vida. Para a cura. De uma vez por toda. A cura emocional. Onde nós vamos sair desse posicionamento. De coitadismo. De que Deus. Se não fizesse para mim. Eu não vou continuar. Deus se Tu não fizer o milagre. Eu não vou aguentar. É por Ele. Nós já nos entregamos a Ele. A nossa vida. Não pelo que Ele faz. Mas quem Ele é. A depressão é só um sinal da falta de fé. A depressão. A angústia. Todos nós passamos. Jesus passou por angústia. Mas a depressão. É um posicionamento. Que nós chegamos. Nenhum lugar. Por falta. De fé. Por não acreditar. E focar em nós. Os problemas. E focar em nós. O centro das atenções. Mas a nossa atenção é Cristo. E quando o meu foco foi para Ele. Jesus morreu na cruz. Para nos salvar. Ele padeceu em nosso lugar. E sofreu dores. E sofreu dores. No qual nem experimentamos. E inocente. Ele não tinha motivo. Para passar por aquilo que Ele passou. Mas Ele se entregou por nós. E sofreu a morte de cruz. E qual é a resposta que nós damos para isso? Vem Senhor. Me cura. Ai Deus. Eu estou precisando disso. Ele quer nos responder. Ele quer nos dar. Mas Ele fala na sua palavra. Vinde a mim. Todos que estão cansados e sobrecarregados. Que eu vos aliviarei. Vem. Vem para Cristo. Que Ele fará a obra. No tempo determinado. Assim como aconteceu com a Ruth. Assim como aconteceu com José. Assim como aconteceu com os grandes homens. De Deus. Deuteronômio. Capítulo 32. Versículo 6. Diz assim. Recompensais assim ao Senhor. Povo louco e ignorante. Não é Ele teu Pai. Que te adquiriu. E te fez. E te estabeleceu. Não é Ele o teu Pai. Que te adquiriu. Te fez. E te estabeleceu. Não é Ele o teu Pai. Uma coisa que é importante a gente entender. Quando nós dizemos que Deus é o nosso Pai. Não confunda. Não confunda. Com o seu Pai. Não compare Deus com o seu Pai da terra. Porque o nosso Pai é falho. Quando Deus diz. Eu sou o teu Pai. Ele está dizendo. Eu sou o teu provedor. Eu sou aquele que te gera. Porque o nome Deus significa isso. Provedor. Gerador. O que guarda. O que protege. E muitas vezes. Por nossos pais ter falhado. Nós temos medo. De nos entregar a Deus. Por achar que Ele vai fazer a mesma coisa. E o nome Pai. Para Deus. Não é dizer. Eu sou igual ao teu Pai. Ele está dizendo. Eu sou o teu gerador. Eu sou o teu protetor. Eu sou o teu guardião. Ele é Pai. E está tratando na nossa vida. Para nos levar a um nível maior. E fazer algo específico na nossa vida. Mas é preciso acreditar. Se posicionar. E acreditar no Senhor. Diga a sua irmã. Que está do teu lado. Acredite. Esse é um grande exemplo. Quando você falou para a sua irmã. Acredite. Você acredita nisso? Entendeu a diferença? Quando você falou para a sua irmã. Acredite. Você acredita nisso que você falou para ela? Quando você disse. Acredite agora. O que saiu de você? Saiu fé? Entendeu a diferença? Não vai adiantar nada. Pregadores. Os pastores. Os apóstolos. Chegar aqui. Trazer palavra. De revelação. De poder. Para vocês. Pode ser como uma papinha. Um leitinho. Mas se você pegar essa papa ou esse leite. E você fizer de uso. Vai fazer uma diferença na sua vida. Agora você vai olhar para a sua irmã. E você vai falar de forma diferente. Você vai se posicionar como profeta. Como Deus tem te chamado. Como você é. O instrumento dele que você é. Porque não é algo que você está passando na terra. Você está aqui com um propósito. Você está fazendo a diferença. E a responsabilidade está nas suas mãos agora. De você olhar para a sua irmã. E falar para ela. Como profeta. Se posicione. Porque você vai sair diferente a partir de agora. De como você vai se posicionar para a sua irmã. Fala para a sua irmã. Que está do teu lado. Acredite. Você está entendendo a diferença? De nós sai virtude. De nós sai poder. Porque nós temos a autoridade que Deus nos deu. Eis que te dou poder e autoridade. E é nas pequenas coisas que nós funcionamos. Para fazer grandes coisas. Jesus quer fazer coisas grandes. Maiores. Bem maiores. Bem maiores. Eu sei que aqui tem homens também. E tem mulheres. Capazes de fazer a diferença. Capazes de fazer a diferença. Mas que estão vendo elefante. Onde apenas é formiga. Porque o inimigo tem emprestado uma lupa. Para focar as coisas simples. Como coisas grandes. Que se tornam gigantescas. Mas hoje você se posicionando. Com todos os ensinamentos. E a palavra que o Senhor já tem liberado aqui. Para você. Nessa tarde. Para você tomar posse. E fazer a diferença. Não se ache coitadinho. Não se ache vítima de situação. Deus está tratando. Deus está trabalhando. Porque quanto mais duro nós somos. Mais pesada é a mão do Senhor para trabalhar. Porque é assim que trata o diamante. O Senhor nos compara ao diamante. Pedra que Ele está trabalhando. O vaso na mão do oleiro. O diamante é a pedra mais dura que existe. E mais difícil para ser trabalhada. Mas quando ela é trabalhada. Ela é reflete. E a pedra mais cara e preciosa que existe. Deus está trabalhando. Deixa Ele tratar. Para que a glória dEle seja refletida em você. Para que você possa desfrutar daquilo que você até acredita. Deixa Deus ativar em você. Porque existe o batismo. Ou do fogo. Você é palha? Você é madeira? Ou você é ouro? Ou um diamante? Diamante suporta o fogo. O ouro suporta o fogo. E o batismo do fogo não é nada mais, nada menos do que a prova de Deus em nós. João Batista disse, eu vos batizo com água. A decisão que nós tomamos. De ser batizado e seguir em Cristo. Mas ele disse, virá outro que nos batizará com o Espírito Santo e com? O fogo é a prova para revelar que tipo você é. Você é palha? Você é madeira? Ou você é um ouro que está sendo forjado para a glória do Senhor? Forjado para a glória do Senhor. O batismo do fogo, igreja. Deixa o Senhor concluir a obra que Ele está fazendo na sua vida. Para que a glória do Senhor seja manifesta. Resiliência, mudança de mente. Mudança de foco. Em vez de você olhar para você e para os problemas. Foca em Cristo. Foca no autor e consumador da sua fé. Foca na cruz. Foca no sangue de Jesus. É dEle que vem a nossa vitória. É dEle que vem a nossa vitória. Resiliência. Vamos sair desse lugar no qual nós estamos. De coitadíssimo. E vamos nos posicionar com poder e autoridade. Do nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amém? Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto